Vamos conversar agora com um dos delegados mais atuantes do estado do Maranhão, o delegado Brito Júnior. Por lá, ele apreendeu mais de 100 aparelhos celulares, 100 nota fiscal, avaliados em cerca de 100 mil reais durante a operação offline realizada na região de Grajaú. Uma pessoa foi presa e outras 11 foram conduzidas à central de flagrantes. Doutor Brito Júnior, muito bom dia, obrigado por participar do crime e castigo. Mais uma grande atuação da polícia civil aí no estado do Maranhão, né? Bom dia, delegado, seja bem-vindo. Doutor, com licença, doutor. O seu áudio está um pouco ruim, eu acho que o senhor possa estar com a mão em cima do microfone. Ah, sim. Pronto, perfeito, doutor. Pronto, ficou ótimo. Não sou tão adaptado como vocês aí, com o microfone. Agora deu certo, delegado. Pode falar, fique à vontade. Pronto, foi mais uma atuação, assim, em conjunto. Eu gosto sempre de trabalhar juntamente com a polícia militar, com a guarda municipal, com a polícia rodoviária. Então, assim, sempre temos tido êxito nas nossas atuações por isso, por entender que uma polícia, a polícia é única. Então, e o inimigo é um só, que é quem comete crime. E assim, essa operação, nós visamos primeiramente 34 alvos, com 34 celulares a serem recuperados. E no decorrer da operação, quando já tínhamos 13 celulares recuperados, conseguimos a informação por uma das pessoas que teria comprado o celular nessa loja. Então, nós fomos fazer a devida investigação e, quando chegamos lá, identificamos um celular com restrição de roubo ou furto. E os demais, nós encontramos celulares, carcaças, celulares desmontados e todos sem nota fiscal. E, com isso, nós observamos que lá era um produto de receptação e comercialização de produtos, oriundos celulares, oriundos de furto ou de roubo. Delegado, a exemplo do que vem acontecendo aqui no Piauí, a gente percebe que é uma prática que a polícia está adotando, está fechando o cerco, está apertando mesmo, em relação a essa questão dos celulares irregulares, porque eles se caracterizam como uma moeda de troca, não é, delegado? No mundo do crime, acaba sendo o alvo preferencial da bandidagem. Sim, nós observamos que as boas práticas devem ser copiadas e, se puder, ser melhoradas. Então, eu, como sou aí do Piauí, moro, resido aí no Piauí, porém trabalho aqui no Maranhão, temos observado os policiais, os delegados, alguns colegas nossos aí do Piauí, como o delegado Francisco Célio, que é nosso amigo e irmão, essas atuações, o Matheus Anata. Então, com isso, a gente tem copiado e tem replicado, na medida do possível, para a nossa realidade. Então, a gente observa isso, que não deve-se atacar a fonte primária do crime, que é, no caso, quem rouba ou furta os produtos, mas sim o receptador, porque se não tiver receptador, não tem quem roube, não tem quem furte. Então, a gente sempre vai estar atacando, não só a fonte primária, mas a fonte secundária, ou a ponta final da cadeia criminosa. Doutor, o senhor tocou num ponto importante, eu queria agora aproveitar e fazer aqui, obviamente, uma pergunta, que eu tenho certeza que é uma curiosidade a todos os piauienses. Depois das operações interditadas, realizadas desde maio desse ano, aqui no estado do Piauí, houve uma redução de 30% nos furtos e roubos de smartphones. O Ministério da Justiça, obviamente, olhando para essa case de sucesso, buscou levar para os outros estados do país. Como é que está sendo o reflexo disso na Polícia Civil do Maranhão? Então, como eu estou lhe falando, a gente tem replicado as boas práticas. Então, como essa é uma boa prática do estado do Piauí, é claro que a gente vai adotando. Cada delegado tem sua discrecionalidade de como irá agir, como irá fazer a devida implementação. Então, a gente tem feito dessa forma e tem dado certo. Então, assim, tudo que for bom do Piauí, do Maranhão, do Pará, Pernambuco, ou qualquer outro estado que a gente veja boas práticas, a gente vai replicar da nossa forma, da nossa realidade. Delegado, a gente queria desejar boa sorte aí nas suas operações, que o senhor consiga aprender mais e mais aparelhos, que quanto mais aparelhos estiverem fora de circulação, representa que é uma baixa também no mundo do crime, nessa moeda de troca. Desejamos muito sucesso aí para o senhor e a sua equipe. Um ótimo dia. É, muito obrigado a todos aí, a imprensa, né, que sempre tem dado o apoio. Porque, assim, eu gosto de sempre ressaltar que o trabalho nosso está aqui em campo, mas é reverberado, é replicado através de vocês. Então, assim, através da ação da imprensa, é que a população vem sabendo, a gente vem prestando conta, e também a bandidagem vem aprendendo, vem sabendo que a gente está no encalço deles, que vão pegar cada um. Para cima, doutor. Bom trabalho. Valeu, obrigado. Podemos fazer um intervalo, senhor Renato?